Olá, bom dia, sou Alfredo Bersov, do Canal de Brasília, e quero que você pegue o seu café, seu leite com chocolate, ou então seu mate, e venha, vamos juntos, ver o que é notícia na edição de hoje, do 5 em 5. A eleição dos Estados Unidos domina todas as manchetes da mídia mundial nesta manhã de quarta-feira, não há nenhum jornal ou site que não tenha dado destaque, que não tenha enfatizado para a verdadeira corrida, a disputa corpo a corpo, como antigamente se falava a inexorável marcha das apurações. Bom, a verdade é que o Trump consegue surpreender, e isso tem levado a algumas situações bastante delicadas. Agora, no começo da madrugada, lá nos Estados Unidos, grupos do Antifas e do BLM saíram às ruas de Washington, desde já anunciando um processo de enfrentamento, caso não consigam empurrar goela abaixo a vitória de Biden. Em relação aos jornais pelo mundo, apenas um informativo se posicionou claramente em favor de Biden, é lá da Grécia. Nos demais, há um certo cuidado, uma certa preocupação em manter o nível de informação, ainda que o movimento pró-Trump seja mais efetivo em países como Hong Kong, como Polônia, Hungria, Israel e outros países. Nos demais, há um tratamento, até certo ponto, cauteloso, mas a eleição presidencial nos Estados Unidos deve se arrastar, no mínimo, até sexta-feira. Muito cuidado com as sentenças e com os julgamentos emocionais. No entanto, é preciso destacar que o Conselho Nacional de Justiça vai analisar um pedido de investigação contra o juiz que inocentou um empresário ao aceitar a tese de estupro culposo, um crime não previsto, em lei, mas que significaria um abuso sexual praticado sem a intenção. A decisão polêmica partiu do juiz Hudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, responsável pelo caso. A convocação para a sessão do Tribunal Especial Misto, que irá julgar se aceita a denúncia apresentada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que pede o impeachment do governador afastado Wilson Witzel, do PSC, foi publicada no Diário Oficial. De acordo com a publicação, a sessão ocorrerá na quinta-feira, dia 5. O Tribunal Misto é formado por 5 deputados eleitos e 5 desembargadores sorteados, e a decisão depende de maioria simples, ou seja, 6 votos. Caso ocorra empate, o desembargador Cláudio de Melo Tavares dará o voto de Minerva. Para quem está esperando e torcendo pela chegada urgente da segunda onda do vírus chinês em nosso país, aí vai o placar da mídia. Principalmente os jornais e sites de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará anunciam o ressurgimento de casos. Uma estratégia que vem, infelizmente, acompanhada pela postura da Agência Brasil como emissor de conteúdo, que continua a enfatizar em todas as notícias o número de mortos em seu total como forma de assustar, e não o crescimento dos recuperados. Detentora da maior quarentena do mundo, a Argentina enfrenta o crescimento diário no número de mortos e de infectados, enquanto o governo kirchnerista de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner informa que fará uma vacinação em massa já em dezembro, ao que tudo indica usando a para lá de duvidosa vacina Sputnik, produzida pela Rússia de Putin, Argentina, além do vírus, enfrenta um caos social e um clima de medo e de pavor com as chamadas tomas, invasões de terra, ao modo do MST. Muito obrigado por acompanhar a edição de hoje do 5 em 5 aqui em nosso canal. Inscreva-se nele, compartilhe o nosso conteúdo, mantenha-o contribuindo com o apoia-se ou depositando em nossas contas correntes. E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!